Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Visita Record, sábado à tarde, sempre muito bom ter você na minha companhia. Está tudo bem em casa, família, amigos? Fim de semana espetacular para vocês. O Visita Record de hoje está muito legal. Nós fizemos, nós vamos mostrar para vocês na realidade como fazer a prática do mergulho em alto mar. A gente teve essa sensação, uma experiência maravilhosa, inesquecível, que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora. Outra matéria interessante é sobre um biscoito. Durante a nossa viagem para fazer o mergulho na embarcação, a gente experimentou um biscoito de chocolate, esse aqui. Dizem que é o melhor biscoito, o melhor cookies de chocolate do mundo. E a gente vai mostrar a receita para vocês fazerem em casa, para chamar os amigos, receber os convidados de forma muito nobre. É uma delícia esse biscoito. Outro assunto muito interessante é a mistura da comida asiática com a caissara. Será que é bom? A gente foi num restaurante muito descolado e você vai entender como esse chefe manda muito bem. Tudo isso com amor e carinho a partir de agora aqui no nosso Visita Record. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? O programa Visita Record de hoje está demais. Há um tempo atrás nós fizemos uma matéria sobre técnicas de mergulho. Eu estive numa escola do interior mostrando para vocês como aprender de base para você mergulhar e conhecer as profundezas do mar. Roda a matéria que foi feita. E aí, já pensou em descobrir o mergulho? A sensação de estar nas profundezas de um mar, conhecer suas riquezas naturais? E não é só mar, tem caverna também, rios, uma infinidade de situações que vão levar você para o desconhecido. Mas o desconhecido que vai te dar muito, mas muito prazer e realmente conhecer a poderosa força de Deus na sua inspiração de criar o belo, o infinito, o maravilhoso, que são as profundezas das águas. Quais são as etapas do mergulho? Para que a gente possa começar até a iniciação nesse projeto, é uma atividade esportiva, evidentemente, né? Como é que a gente faz? Pois é, o mergulho começa de uma forma muito básica, muito simples, né? Muitas pessoas, às vezes, acham que é algo muito distante e, na verdade, não. Hoje, a gente tem o curso básico de mergulho, que é um início bem simples, bem tranquilo para a pessoa ter uma primeira experiência. Basicamente, num final de semana, o aluno consegue cumprir todas as etapas. E, após esse final de semana, ele vai para o mar, para o litoral, para fazer o seu check-out. Então, tudo inicia com quatro mergulhos bem simples, bem tranquilos, para a pessoa conhecer essa prática. E começa na piscina. Exatamente. A gente tem toda uma parte teórica, né? Que são passadas técnicas que a gente tem que utilizar. Depois, uma parte, um treinamento em piscina, que é muito importante, para que a pessoa, quando vá para o mar, ela se sinta segura. E, no geral, as pessoas se divertem muito. É preciso saber nadar para praticar mergulho? É, a gente sempre recomenda uma boa aptidão física, né? E se sentir-se à vontade na água. Ninguém precisa ser um grande nadador, mas é importante sentir a vontade para se sentir seguro também, né? Para poder realizar uma prática de forma segura e agradável. E aí 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 A piscina estava bom, Daniel. Pois é, agora o convite é a gente ir para Paraty. Ah não, acredito. Vamos treinar essas habilidades, né? Eu acho que uma coisa... Paraty, aquele centro cultural histórico, maravilhoso, o berço da literatura brasileira. Pois é, Paraty é um lugar fantástico, a gente sempre tem saídas para lá. E é um mar calmo, um mar tranquilo, né? Está dentro da Baía de Angra dos... É nessas imagens que eu estou vendo que eu vou, né? É exatamente ali. Você está brincando. Me belisca que é mentira. Ah, meu Deus, estou vivo. Ha, ha, que legal, cara. Poxa, estou muito feliz mesmo em poder participar com vocês. Porque normalmente a turma que vai é sempre bacana, né? Exatamente, a gente sempre vai num grupo, a gente diz que o mergulho é apenas a cereja do bolo, mas a diversão é garantida. É uma galera muito bem humorada, a gente se diverte sempre. Gente, você viu que interessante essa matéria? Agora chegou o momento de eu mergulhar, de eu ver realmente na prática como é que funciona. E nós do interior temos essa possibilidade, apesar de estarmos longe do mar. Eu estou muito emocionado, feliz da vida. A equipe está ali toda preparada já para a gente entrar aqui nessa baía lindíssima de Paraty. Nós estamos aqui no dive do Canto do Ilé e vamos mostrar para vocês em detalhe as riquezas desse nosso bom Deus que deixou para a gente degustar do melhor da vida. Me acompanhe. Que maravilha, seu Dani. Chegou o nosso dia, hein? Pois é, Alex. Seja bem-vindo. Ei, Daniel. Estou feliz da vida. Obrigado pela recepção. Já tive uma noite maravilhosa aqui. Hoje preparado para fazer a nossa estreia no fundo do mar. Que linda. Tudo isso aqui é para a gente? Pois é, a estrutura é incrível, né? A pousada e o operador a Canto do Ilé aqui sempre recebe a gente com o maior carinho. E com uma estrutura muito bacana, embarcação muito bacana. E hoje é o dia. Vamos lá. A gente treinou na piscina. Agora é a hora da gente conhecer o fundo do mar. Meu Deus do céu. A gente está super contente com tudo isso. E eu quero compartilhar em detalhes com você de casa. O que eu falo? A gente que mora no interior, apesar de não ter mar, é possível mergulhar, né? Pois é. Grande parte das escolas estão no interior, né? A gente acha que todas as escolas estão no entoral. Na verdade, não. Muitas escolas em São Paulo e no interior também. E aí a gente aproveita os finais de semana para vir no lugar agradável e aproveitar essa beleza que a gente tem. Temos com uma equipe super legal. O trabalho é super seguro também. É tudo tranquilo, né? Sim, com certeza. A Paraty é uma baía bem abrigada, bem tranquila. Um dos lugares preferidos para fazer o mergulho. Mesmo com o mar, às vezes, um pouco agitado. É um lugar seguro, com uma boa visibilidade. É certeza de sucesso. Gente, a partir de agora, vocês são meus convidados. Bora para a felicidade. Vem comigo. Vamos lá. Vem com o mergulhador aqui. Por uma não, né? Fazer um review com o mergulhador. Só aí, Daniel. Só aí. Prontinho, Array. Nós estamos em movimento já. Andando aqui por essa via maravilhosa. Lindo o Paraty, né, Daniel? O Paraty é maravilhoso, né? Estamos aqui no Rio Perequiaçu, que é o canal que corta o centro histórico, né? A cidade que vai desaguar no mar e vai levar a gente para os pontos de mergulho. Eu conheci o Daniel e a Marcela, que são de Brasília. Resolveram adotar o Paraty e aí agora estão curtindo. Ele é instrutor de mergulho e também responsável por essa embarcação. Tem recebido muitas pessoas do interior aqui? Ah, a gente recebe muita gente, né? Principalmente São Paulo, Minas, aqui região do interior, Campinas, Sorocaba, né? Jundiaí. Então a gente recebe bastante gente sempre. E estamos aí, né? Para levar todo mundo para mergulhar com essa baía maravilhosa aí. Muito legal. Estou super feliz por ter se recebido tão bem por vocês. Eu queria até que você, nesse momento aqui, o Daniel vai falar um pouquinho para nós sobre as normas de segurança, os procedimentos da embarcação, né, Dani? Isso, é isso aí. A gente vai passar todas as orientações, né? Para a gente ter um dia legal, divertido, mas com toda a segurança, né? Porque afinal, que a gente está no mar, né? Não é um ambiente nosso. Então a gente tem que ter alguns cuidados para a gente poder se divertir sem nenhum tipo de problema. Bom, a gente tem duas rotas de mergulho hoje. Quais são? Isso, hoje a gente está indo para a Ilha dos Meros, né? Que é o nosso ponto, é um dos principais pontos de mergulho em Paraty. E lá a gente pode fazer dois, três, quatro mergulhos diferentes, que é uma ilha maior, né? E a que fica mais afastada também. Dentro da Bédia de Paraty é a mais afastada, a das ilhas mais afastadas. Não tem tubarão? Infelizmente não, aqui em Paraty a gente não consegue. Infelizmente, é felizmente, pelo amor de Deus. Infelizmente, porque tubarão realmente é um animal maravilhoso, né? Todo mergulhador, gosta de ver um... Ai, ai, cai entre nós, está ótimo sem tubarão. Já basta os peixinhos. Eu quero ver Nemo, 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 Nemo. Vai lá, boa sorte para você. Obrigado. Vejo o sol e vejo o mar, hein? Pô, demos sorte, pegamos um dia lindo. Depois de uma chuva que teve aqui no estado de São Paulo. Pois é, a previsão era de tempo mais nublado, a gente não esperava esse sol já na quinta-feira. Excelente, dia perfeito para o mergulho. Que delícia, agradeço a Deus por isso. Agora eu estou aqui com meus botõezinhos, nervosinho bastante. Qual que é a diferença, Dani, de fato, de você estar mergulhando na piscina para o mar? Vamos lá. Bom, o nervosismo é comum, né, Alex? É uma primeira experiência, é comum, faz parte um pouco da adrenalina da atividade. O que eu posso te garantir é que você vai aproveitar muito, você está bem treinado. A diferença é que agora nós estamos na água salgada, é uma água mais densa. Então, basicamente, a gente vai usar uma roupa mais espessa, mais grossa, para oferecer uma proteção térmica maior. E vamos aumentar também o cinto de lastro, o peso, na verdade, a quantidade de peso, para poder afundar. Outra diferença é a profundidade. Na piscina a gente ficou limitado ali aos 4 metros, agora a gente vai aí até os 8, 10 metros. 10 metros? 10 metros. Na verdade, a sensação é muito tranquila, né, quem mergulha até os 4 e está bem treinado, vai aos 10, vai até uma profundidade maior. O importante é estar com todas as informações ali do que, dos exercícios, né, do que fazer na hora do mergulho. Tem muita gente em casa que é medrosa, às vezes tem medo de ter uma experiência, andar de balão, cair de paraquedas, ou soltar de paraquedas, né, ou fazer a primeira aula de mergulho. Mas o quesito segurança é gigante, vocês ensinam tanta coisa para a gente? É, exatamente. O mergulho é uma atividade muito segura, né, a gente, nós mesmos, instrutores, passamos por um treinamento rígido, reciclagens constantes. A gente costuma, né, dizer que é uma atividade radical e na verdade não, é uma atividade relaxante. Agora, é claro que é importante passar por um treinamento para você saber o porquê você está lá e o que você está fazendo lá, né? Bom, para a gente chegar a 10 metros, a gente tem um tempo de prática lá embaixo. Quanto tempo a gente fica? E outra coisa que eu queria saber também, que muita gente me perguntou da última matéria que a gente fez, se é oxigênio que a gente usa no cilindro. Duas boas perguntas. O tempo, na verdade, de mergulho vai depender um pouco da profundidade. O nosso consumo, ele aumenta de acordo com a profundidade. Basicamente, aqui em Paraty, o mergulho é 8, 10 metros, a gente vai realizar um mergulho de aproximadamente 40 minutos, né? E o consumo, os gases, é uma curiosidade que todo mundo tem, é comum as pessoas comentarem, ah, eu vou utilizar um cilindro de oxigênio. Não, a gente não utiliza oxigênio puro. O oxigênio puro seria até tóxico de acordo com a profundidade. O que é comprimido dentro desse cilindro é ar? É ar comum. É o ar que está na atmosfera, filtrado, claro, né? Então, todas as impurezas são retiradas e é comprimido. Então, a gente está consumindo o mesmo ar do ar que a gente tem disponível no ar atmosférico. Se a gente colocar essa roupa, entra água? Boa pergunta também. Essa roupa é uma roupa úmida, né? Muita gente acha que vai colocar a roupa, é uma roupa seca, que vai sair seco da água. Tem até um filme do James Bond, que ele sai do mar e abre a roupa e sai com um terno. Na verdade, a roupa que ele utilizou lá no filme é uma roupa seca, muito utilizada no mergulho técnico, no mergulho de caverna, que é uma água mais fria, é um tempo de exposição maior. Mas no mergulho recreacional, é uma roupa úmida. Entra uma camada de água, na verdade, essa roupa não permite que a água fique circulando e roubando o calor, então a gente se mantém aquecido. Mas a gente vai se molhar, até porque a ideia do mergulho é se molhar, né? Senão não teria tanta graça. Quem faz o mergulho a primeira vez, volta rapidamente? Volta, com certeza. O mergulho é apaixonante, é uma atividade apaixonante e a gente tem uma disponibilidade de lugares, uma variedade muito grande de lugares no Brasil, no mundo. Então, na verdade, o que a gente vai fazer hoje é só um início. Eu espero que você, depois de formado, utilize bastante essa carteirinha e mergulhe em vários lugares do mundo. Bom, a verdade é o seguinte, que o nosso país é tão rico, mas tão rico. Há uma dimensão de lugares para você poder ter a oportunidade de mergulhar. E no nosso interior não é diferente. Dá para mergulhar no nosso interior? Dá, dá sim, Alex. Nós temos todo o litoral, que são os lugares mais utilizados para o mergulho. No entanto, no interior nós temos algumas pedreiras, que são áreas que foram exploradas e formou aí um lago com uma água do lençol freático com uma ótima visibilidade. Então, em algumas pedreiras do interior a gente tem a possibilidade de ver peixes de água doce. Na nossa região, ali próximo Sorocaba, Campinas, nós temos algumas pedreiras e algumas escolas de mergulho até levam alunos, né, para realizar esse mergulho. Então, é fantástico, né? Todo mergulho tem sua beleza, seja no interior ou seja no litoral. Bom, Dani, a gente está quase 30 minutos navegando já, estamos chegando perto do nosso ponto principal e eu vou me preparar agora, vou vestir minha roupa para poder mergulhar. Ah, Dani! Você está bem treinado, você está bem treinado. Estamos com uma equipe bacana, temos até o nosso cinegrafista ali, ó. É cinegrafista marinho que fala ou não? É, cinegrafista subaquático, fotógrafo subaquático, marinho, enfim. Que vai com a gente e eu queria muito que vocês participassem desse momento incrível aqui na cidade de Paraty, para mostrar também que o nosso interior tem que explorar as belezas naturais do nosso Brasil. Vem comigo! Depois de me equipar e seguir todas as orientações do instrutor, estamos pronto para o nosso primeiro mergulho marítimo, também chamado de batismo ou check-out. Olha, galera, eu entrei na água um pouquinho só com a roupa, que boia. Aí eu molhei para poder ficar mais fácil agora, para poder colocar os equipamentos necessários, né, Dani? Tudo pronto aqui, Dani? Já checou tudo isso? Já verificou? Está tudo em ordem, né? É, Tim. Se você está falando, está tudo em ordem. Só para relembrar, pessoal e galera aqui, rapidamente mostrando, nós temos esse cilindro. O que é isso aqui? Dá uma explicaçãozinha rápida. Ah, isso aqui a gente tem um cilindro de ar comprimido, é onde tem todo o nosso ar que a gente usa para respirar embaixo d'água. E aqui a gente tem essa pedra aqui, que a gente chama de regulador, né, que é onde a gente vai respirar o ar que está aqui dentro, né? Em resumo, o que é que ele faz? Aqui a gente tem um ar em alta pressão, que é um ar comprimido, e o regulador ele vai fazer você respirar o ar de forma leve, confortável, independente da profundidade que você está. Agora, quando eu caio na água aqui, a boia, o coleto fica cheio, eu flutuo e depois a gente vai descendo devagarzinho, diminuindo. Isso, tranquilo, né, como a atividade sempre pede, né, mergulho é um esporte de relaxamento, prazer, então tudo de forma tranquila, calma, para vocês curtirem aí a vida marinha que a gente está aqui para isso, né? Ô, Dani, só para localizar o pessoal em casa, nós estamos exatamente aonde aqui de Paraty? Hoje a gente está na Ilha dos Cocos, né, que é uma das ilhas também mais afastadas dentro da Baía de Paraty, é uma enseada bem bonita, assim, que tem uma das águas mais bonitas da Baía, hoje a gente já entrou aqui com o mar, já viu como é que está, a água está bem clarinha. Bora mergulhar, galera! Ah, que delícia! Ah, que delícia! Oh, amigualdade! A sensação de mergulhar pela primeira vez é quase que indescritível. Fica impossível reproduzir fielmente esse sentimento acompanhado de muito frio na barriga. E lá estávamos nós, baixando metro por metro, sempre descomprimindo o ar para evitar lesões nos tímpanos, até buscarmos o equilíbrio naquele ambiente de tirar o fôlego. Um ambiente de paz e de harmonia com a natureza, você realmente se sente como parte dela. O som e o movimento do mar, visto daquele ângulo, são de extrema calma e serenidade. Corais, estrelas do mar, tartarugas, moreia, arraias e exuberantes cardumes formaram o cenário desta fantástica experiência que durou um pouco mais de 40 minutos. Um momento realmente inesquecível de pura emoção. Música Agora sim, hein? E aí? Você viu que nem eu até o equipamento estou segurando agora. Pois é. E aí, gostou? Você vai criando intimidade, de acordo com que você vai mergulhando um pouco mais, você vai ficando mais íntimo das profundezas do mar, começa a usar o pulmão para equilibrar, não é? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. É o seguinte, fica aqui dentro, fica perto da gente aí. Quando você está lá embaixo, quando você entra a primeira vez, é claro, porque quem tem intimidade com água é até mais fácil, mas para a gente que está começando, a gente fica um pouco impressionado, né? De cair. Só que lá é legal, vocês vão estar com a câmera balançando aí, porque a câmera não está conseguindo parar no barco. E é o seguinte, é ficar num nível bacana para mergulhar, sem que ser o pulmão, não adianta. Respira, com calma, aí você sobe um pouquinho, depois você solta, você desce, aí você deixa o agito do mar levar você. É, exatamente. O check-out, a conclusão do curso, são quatro mergulhos justamente para isso. Não é em um mergulho só que o aluno vai sair já com todo o conhecimento. Então a necessidade de fazer quatro mergulhos é essa, a gente vai evoluindo a cada mergulho. E a gente percebeu a sua evolução, né? De um mergulho para outro a gente percebe, vai ficando cada vez mais gostoso, mais confortável e a gente vai ganhando confiança também. É, a gente teve na primeira parada e agora a gente tem na segunda, né, Dani? E aí o legal é que no intervalo a gente come um lanchinho, é tudo caprichado aqui para a gente, super carinhoso. E agora nós estamos em outra parte de Paraty, né? Onde nós estamos aqui? Por que aqui é legal para mergulho? Hoje a gente está na Ilha Cumprida, né, que é considerado o aquário natural de Paraty. Então aqui é garantido de você ter sempre a vida marinha, né, sempre ver peixinho, né? Então é uma área mais abrigada também. Então assim, aqui é sempre bom para fazer mergulho, atividade de snorkel também. É interessante, até para informar o público, nem todo mundo vai fazer a prática de mergulho, é óbvio, né? Apesar de as pessoas entenderem que isso aqui tem que ser desmistificado, porque dá para todo mundo ter acesso a essa prática. Porém, para fazer um snorkel ou para pegar um barco, para passear, mesmo esse barco aqui que é apropriado para quem vai fazer mergulho e também adaptado para passeio turístico. Tem um diferencial na ilha aqui em Paraty que ajuda bastante nesse sentido, né? Vários lugares, tranquilidade, é bem apropriado. É, Paraty, né, assim, não é à toa que ganhou o título de patrimônio natural e cultural da humanidade, né, no ano passado. Então aqui a gente tem, só dentro da Baía de Paraty, a gente tem 65 ilhas ou 66. Então a partir daí a gente já, cada ilha dessa... E você que mora aqui, não conhece tudo? Pois é, a gente não conhece, né? Então assim, é bem diversificado, você tem praias, você tem ilhas, né, pontos de mergulho, pontos para fazer snorkel, pontos só para cair, tomar um banho, botar o pé na areia. Então assim, realmente é uma região muito rica, né, muito diversa. E a gente que fica no interior, muitas vezes, né, quem está a 200, 300, 400, 500, 600 quilômetros da praia, a gente fica imaginando praia. Tem gente que tem a prática de vir uma vez por ano, quem tem mais possibilidades, vem mais vezes. Mas pra gente é sempre um passeio, sabia? Quando a gente vem pra praia, sei se você está acostumado, se acostumado ao seu trabalho, mas pra nós sempre é um passeio, por mais que a gente tenha a frequência de ver. Porque você sai do clima do interior e entra no clima litorâneo, é outra pegada, né? Pois é, vale a pena, às vezes é, mesmo que seja um final de semana, a praia sempre vale a pena, né? A água salgada, ela renova a energia, seja mergulhando, seja nadando, é um ambiente muito gostoso, um ambiente que traz uma energia muito boa e quem tem a possibilidade, vale muito a pena. Ah, e se conhecer o fundo do mar, fica melhor ainda, né? É isso aí, né, a gente parte do princípio, que a gente tem que salgar o corpo pra adoçar a alma, né? Ah, tá poeta hoje, aí, garoto, agora gostei, né? Fechou bem a matéria, tá vendo? Essa eu não sabia, eu aprendi agora. Como é que é? Salgar o quê? O corpo? Salgar o corpo pra adoçar a alma. Olha só, Dani, tá melhor que a encomenda, hein, meu amigo? Você não aprendeu em Brasília essa não, né? Não, essa foi aqui mesmo, né? Olha, gente, é um pouquinho desse especial maravilhoso sobre a prática de mergulho, possibilidade que todo mundo pode fazer, até porque, afinal de contas, isso aqui é de Deus. O ser de Deus é nosso e todo mundo merece, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.